Bom dia, pessoal! Terceiro dia de Vlogmas por aqui, sábado. Acabei de editar o Vlogmas que já entrou no canal. O Guilherme foi lá embaixo, pedi pra ele ficar com o Vinícius pra eu conseguir terminar de editar. Porque agora, no meio-dia, a gente tem o aniversário da minha cunhada. Ela vai fazer... fez 25, fez? Não, ela vai fazer amanhã 25 anos, então ela vai fazer uma festinha. Um almoço, feijoada. Então a gente vai... acho que a gente vai umas 11 horas, agora são 9 horas. Eu vou arrumar... Eu nem se ligou, pisca, pisca. Eu vou arrumar a mesa do café. Eu vou arrumar a mesa do café, acho que eu já vou fazer também a comidinha do Vinícius. Porque depois vai ficar muito tarde, não sei, tô meio perdida ainda. Não sei, eu vou arrumar pra ele nosso café. E depois eu vou fazer... hoje eu quero fazer uma panquequinha de chocolate pro Vinícius. Mas é tudo ingredientes, assim, que ele pode comer. Depois eu mostro pra vocês o passo a passo. Mas eu vi lá naquele aplicativo que eu tenho que me ajuda bastante, que é BLW Brasil. Lá tem um monte de receitinha. Então eu vou fazer esse. E acho que eu já vou botar... acho que eu vou fazer panqueca. Não sei, vamos ver. E aí se eu fizer, eu mostro pra vocês. Provavelmente vai ser esse o brinde do Vinícius no calendário do advento. Que daí eu quero cortar em formato de Natal. A hora que eu fizer, eu mostro tudo pra vocês. Mas é isso, eu vou arrumar aqui porque eu falei pra ele que eu já tava terminando de editar o vídeo. E que a hora que ele voltasse, a mesa do café já está pronta. Então, bora lá. E aí E aí E aí Música Música Up on the housetop reindeer paws Out jumps good old Santa Claus Down through the chimney with lots of toys All for the little one's Christmas toys Ho 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 Who would go Ho 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 Who would go Up on the housetop Click 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 Down through the chimney with good Saint Nick To be continued... To be continued... To be continued... Música... Música... Hoje são 10 e 15 Tava tomando café Tá bem quente aqui E a gente comeu Ele saiu 11 e 15 E eu nem me arrumei ainda Tenho que arrumar o Vinicius Eu tenho que me arrumar Enfim Provavelmente nós vamos se atrasar, né? Porque correria, gente Tentei... O Guilherme fez o Vinicius Tirar o primeiro cochilinho dele E eu tava lá organizando a cozinha Pra hora que a gente voltar Não tem muita coisa Muita bagunça pra eu arrumar E agora eu vou escolher a minha roupa Me arrumar O Vinicius acordou com o olho bem vermelhinho Ele tava um pouco vermelho Agora ele acordou de novo do cochil E tá mais vermelho Tô achando que talvez Alguma coisa esteja irritando Ou com o agitivite Não sei, tomara que não seja E ele não tá coçando nada Só tá vermelho mesmo Não sei, vamos ver Tomara que com o passar do tempo Assim, hoje, melhore Se não, não sei Deixa eu... Antes de eu escolher o meu look pra hoje Eu vou legalar Porque tá muito quente E vou abrir o calendário do advento Porque a gente só abriu o calendário Do advento do Vinicius Que inclusive vocês viram Que ele gostou Ele gostou da panqueca A gente comeu Não comeu tudo Porque é difícil ele comer tudo assim Mas ele... Eu achei que ele nem ia Dar confiança Porque ele gosta de fruta Que tenha caldinha Que tenha suquinho E aí a panqueca é mais sequinha Mas não, ele comeu bem Até eu gostei Tá, agora vamos abrir aqui o meu calendário Dia 3 aqui Um sininho Um sininho Pelo visto vai ser Um chocolate branco, preto Branco, preto Vai ser um de cada cor Que é muito bom Porque eu gosto dos dois Então, sininho Do vlogmas dia 3 Bom gente, look pronto O meio do Vinicius O tema da festa é copa, né Que ela pediu pra todo mundo Ir com camisa do Brasil Se não tivesse camisa do Brasil Era pra ir com uma azul Verde, amarela Então eu tenho essa aqui Eu vou com essa minha Aí eu vou com esse meu shortzinho Que eu queria ir de calça Mas tá muito quente Então eu não tenho condições Então eu vou com esse shortzinho aqui E aí vou com esse cinto E com o meu tênis Adidas Já o Vinicius Olha esse look, gente Coisa mais linda Aí ele vai com essa bermudinha Que ele tem Que é a madrinha que deu E a madrinha Que é o aniversário dela Ela comprou uma camiseta nova Pro Vinicius Ela já deu umas 3 do Brasil E aí ela comprou essa aqui Agora que é a Desse ano, né Que olha que bonita E olha atrás Vinicius Número 20 Do Vinicius Júnior E aí Ele vai nos pés Com esse chinelinho aqui Que fica um pouco grande Mas eu acho que vai ficar Tão bonitinho Que se cair não tem problema A gente fica juntando Mas ele também vai estar tão quente Que eu acho que vai chegar No meio da festa Ele vai ficar sem chinelinho Mas esse é o look Então eu vou me arrumar Arrumar o Vinicius Na verdade dar banho O Vinicius Que eu vou dar banho nele Porque tá muito quente E é isso, gente Correria Correria Já são 10h30 Gente, olha quem resolveu aparecer nesse vlog Mas agora é sábado 15h para as 10h A gente chegou A gente foi na festa da minha cunhada Fomos às 11h 11h e pouca Almoçamos Foi feijoada Bem gostosa Inclusive E voltamos 8h da noite Tava bem legal Assim Bastante gente A gente assistiu Os jogos da copa Eles cantamos Enfim, né Foi bem divertido O Vinicius Era o mais animado Da festa Ele ama a festa Eu tô falando baixo Porque ele e o Guilherme Já foram doida O Vinicius E o Guilherme Festejaram Na noite Podre E estão lá deitados Dormindo já Os dois Eu tô Tinha que a babá eletrônica Ele tá ali com o Guilherme Mas o Guilherme Como ele Toma Quando ele toma cerveja Ele capota Então Eu falei Deixa a babá eletrônica Ligado Porque eu sei que Tu vai capotar E nem vai conseguir Ver o Vinicius Depois que eu tô falando baixo 15h para as 10h A gente voltou Era as 8h Aí eu tomei banho Dei banho no Vinicius Enfim, aquela nossa rotininha Da noite E Aí o Guilherme Foi deitar E foi agora há pouco Mas deixa eu mostrar Para vocês O que chegou aqui Eu nem vou fazer suspense Porque vai estar No título do blog Mas Mas gente Comprei aqui um iPhone Estou muito feliz Era uma aquisição Que eu queria fazer Aqui para o canal Para melhorar A qualidade dos vídeos Para vocês Esse iPhone Foi comprado Com o dinheiro Aqui no YouTube E o dinheiro Lá no Instagram Então Eu juntei Todo mês Eu ganhava um dinheirinho Então Eu ia guardando Para comprar um iPhone E consegui chegar No valor do iPhone Depois de alguns meses E aí Então eu comprei Deixa eu mostrar Para vocês Um iPhone 13 Branquinho Deixa eu tirar aqui O Guilherme Já estava mexendo Bem bonito Eu tenho que comprar A capinha E a película Eu tenho que aprender A mexer Eu acho que nesse vlog Mas ainda vai ficar Com a imagem Desse meu celular Que eu tenho Também muito bom É o A não sei o que Nem sei Não entendo nada De tecnologia Mas eu tenho que aprender A mexer no iPhone Ele tem um sistema Um pouco diferente Dos outros Aí o Guilherme Que entende mais De tecnologia Ele vai aprender E depois ele vai me ensinar Mas eu acho que No próximo vlog De semana que vem Já vai Já vai ter com essa imagem Aqui Eu espero que Melhore para vocês Estou bem feliz Confesso que o Guilherme Estava mais agoniado Por esse iPhone Do que eu Porque Eu nunca tive Assim o som De ter um iPhone Nunca tive Sempre fiquei Bem satisfeita Com os celulares Da Samsung De outras marcas Que são um pouco Mais barato Esse meu Ele é muito bom Eu gosto bastante Só que Como eu estou gravando Para o YouTube Tem no Instagram E eu percebi Principalmente no Instagram Que as imagens Precisavam ser Melhoradas E com o iPhone É O único jeito De melhorar As imagens Principalmente no Instagram Então eu decidi Investir nisso Mas confesso para vocês Que assim Não é Não é o celular Que eu sempre sonhei Eu estou muito feliz Porque agora Eu vou melhorar A qualidade Que é o que eu Falei para vocês Que é o meu foco Mas assim De boa Se eu não gravasse Para o Instagram E não gravasse Para o YouTube Eu acho que eu nunca Comprei um iPhone Sinceramente Mas sei que ele é muito bom Que muita gente Gosta E que depois que tem Não quer mais voltar Para outra marca Só quer usar o iPhone Enfim Vamos ver Mas é isso Comprei um iPhone Gente Recebi um iPhone 13 E é isso Agora O Glamour Como eu falei Eu não estou com tanto sono Eu começando a ficar com sono E aí eu vou assistir Um filme de Natal Eu já estava Faz tempo Que eu ainda assisti Um filme Mas nunca me dava tempo Sobrava tempo Então eu decidi Hoje Assistir um filme de Natal Na Netflix Eu vou assistir Uma queridinha do Natal Eu acho que é esse nome Deixa eu conferir aqui É Uma queridinha de Natal Da Netflix E eu E o ano passado Eu assisti um Que eu estava olhando aqui Os filmes E eu assisti Que é o feitiço O feitiço do Natal Eu acho que é assim Ele tem o calendário do advento Que eu sou apaixonada E nesse filme tem Então eu assisti o ano passado E é uma indicação para vocês Caso vocês também Estejam procurando Foi um filme Que me marcou bastante Porque como eu falei Eu gosto do calendário do advento E eu assisti justamente Porque era um dos temas E foi muito legal Gostei Muito bom mesmo E agora eu vou assistir esse Que saiu agora Em 2022 O queridinha do Natal E é isso gente Esse é meu sábado Amanhã domingo Pretendo Lavar o banheiro Porque no sábado Que eu gosto de organizar De limpar a casa Só que hoje a gente teve compromisso Então eu não consegui fazer Falei para o Guilherme Que amanhã e amanhã Ele se prepara Que ele vai ficar com o Vini E eu vou Lavar Limpar o banheiro Porque o banheiro está bem sujo E aí durante a semana Eu quero ver se eu vou limpando Os outros cômodos Senão vai ficar Vai acumular muito Enfim É isso Então bora assistir Um filme de Natal 15 quartinho do Vinicius Ali atrás Acabei de ver o filme agora E eu estava vendo o nome do filme Eu falei para vocês Vinicius Que era a queridinha do Natal Mas é a quedinha do Natal Mas enfim Um filme legal Bem natalino Bem clichê também Porque a maioria dos filmes De Natal Eles são bem clichê Mas eu gosto do clima Assim Que tem os filmes E esse é bem natalino Então não é um dos melhores filmes Que eu vi de Natal Porque até agora Para mim O melhor é o feitiço Do Natal Aquele do calendário Do advento Que eu falei para vocês Antes Que lá para mim É muito muito bom E esse é Legal Gostei Nossa Meu Deus Eu estou parecendo Porque aqui hoje Só descabelada Mas enfim É um filme legal Para quem gosta Assim de um clima De Natal Um filme clichê É uma boa indicação Esse que está na Netflix Que eu acabei de ver A quedinha do Natal E é isso Agora eu vou dormir E eu tenho certeza Que daqui a pouco O Vinicius vai acordar Para mamar A primeira mamada dele Durante a madrugada E eu vou me arrepender Porque eu não tenho Dormi cedo Agora eu estou tipo Feliz Porque eu vi um filme De Natal E tal Mas assim que Ele despertar Eu vou pensar Por que eu não fui dormir Mais cedo Mas enfim Faz parte né É isso Então eu vou dormir E amanhã eu volto Com o vlog Mais do dia 4 E amanhã eu vou dormir 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau Vamos ver? Deixa eu abrir aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? A gente tá com 36. Acho que deu uma baixada. Eu vou medir de novo, porque aqui o ar tá ligado, tá bem geladinho, mas ele tá quente. Vou medir de novo. Então agora deu 36.2, sem febre. Então eu vou esperar mais uma horinha e aí eu meço de novo. Agora eu vou dar um almoço pra ele, né? Que hoje você não almoçou ainda, combinado? Vou dar o ar. Mocinho do vi. Ruizinho, feijãozinho. Abóbora. Com franguinho. Deixa eu abrir aqui pra comer. Hoje de manhã ele já não quis comer uma mão. Eu vou dar um almoço. 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 Obrigado.